Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontige e eu venho com mais uma decoração. Esse é um clássico, gente, aqueles bolos cachepô que tá sempre se usando agora, tá bem na modinha. Na verdade, desde o ano passado que eles estão na moda, né? Mas vamos lá. Eu tô passando aí um chantilly, ele tá texturizado, a cor dele eu usei vermelho morango, tá? Porém, pouquinhas gotas, tá gente? Por exemplo, pra fazer esse bolo todo, eu gastei quatro gotas de vermelho morango. É só uma quantidade muito pequena. Nem o sabor muda, tá gente? Porque realmente é bem pouquinho. É melhor você fazer com vermelho morango do que você comprar o rosa seco. Você vai conseguir essa mesma cor, mas com o rosa seco você tem que colocar um pouquinho mais de corante, entendeu? Então, por isso eu dou preferência de usar o vermelho morango. Agora eu tô com aquela espátula mais simples, que é aquela de serrinha. Se você tiver, que é aquela de zigue-zague. Se você tiver aquela espátula que é em três, sabe? Que é um triângulo. Então, ela também dá esse efeito e também fica super bonitinho, tá? Pode ser com ela também. Você vai alisando, passando a espátula quantas vezes precisar. Sempre lembrando de deixar... E gente, fazer o trabalho de quina com essa espátula é muito fácil. Porque você pega uma linhazinha ali, que a espátula passou, E você segue aquela linhazinha até o final. Então, você consegue deixar ele bem nivelado, bem retinho. É muito bom usar essa espátula, tá? É muito prático. Principalmente pra quem tá iniciando agora, pra deixar o bolo bem retinho. É bem prático com essa espátula, tá bom? Então, pessoal, eu queria convidar vocês para participar do meu grupo lá no Facebook. Delícias da Lorena Gontijo. Tá tendo aula todos os dias lá, tá bom? É só você entrar no Facebook e procurar a minha página lá. Delícias da Lorena Gontijo. Tem o meu grupo também. É um grupo fechado, onde que todo mundo se ajuda. E tem o meu Instagram. Delícias da Lorena Gontijo. É tudo Delícias da Lorena Gontijo. Tá bom? Então, muita gente tá me perguntando sobre o curso. O curso, gente, a última turma foi agora, em novembro. Eu estou trabalhando ela, tá? Eu tô participando do Confeitar Minas. Aonde que eu tô dando uma aula no Confeitar Minas, tá? Você pode adquirir essa aula também. Lá eu tô ensinando espatulagem, texturização, flor, uma flor de café e uma pinha, tá? Pra você usar no Natal. Então, você pode adquirir esse curso também, que é no Confeitar Minas. Lá no meu Instagram tem o link pra você tá participando do Confeitar Minas, tá? E adquirir o seu curso. Tem vários cursos lá maravilhosos. Você pode comprar até o pacote todo. Beleza? Dada todas as informações. Passei aí o meu chantilly branco. E agora eu tô passando o pincel pra dar um outro tipo de textura. Tanto na parte de cima é uma textura, na parte de baixo é outra textura. Agora eu vou fazer aquela bordinha dourada, tá? Com o pozinho dourado misturado com um pouquinho de álcool de cereal. Você vai misturar deixando ele mais grossinho, tá gente? Deixa o seu pozinho mais grossinho. Você vai com o pincelzinho colocando aí na bordinha, nessa bordinha, nesse encontro mesmo da parte branca aí, tá? Olha como ele fica mais grossinho, tá vendo? E aí você vai depositando aí no seu, na sua bordinha. É... Tenta colocar, quando você for colocar, molha o seu pincel e tira o excesso na bordinha do potinho que você tá tirando. Pra não acontecer de escorrer. Às vezes a gente vai colocar, o pincel tá muito encharcado, acaba escorrendo. E não é o objetivo, tá? O objetivo é realmente ficar só na bordinha mesmo, só pra fazer o detalhe da bordinha. E olha como já vai dando todo um carinho nessa bordinha aí, tá? Você pode fazer ela de qualquer cor. É... Os pozinhos da FAB tem de todas as cores, tá gente? É bem diverso os pozinhos que tem lá, tá bom? Agora eu vou fazer roseta com o bico 35, você faz a pitanguinha e circula, tá? E aí vai ser bem aleatório mesmo, tá gente? É pitanguinha e circula, tá? Sempre que você for fazer alguma pitanguinha na parte lateral, lembre-se de fixar a sua roseta pra que ela não caia. Quando você tá fazendo na parte de cima, não tem grande necessidade de fixar, porque ele já vai ficar em contato, né? Mas na lateral você tem que realmente encostar o bico, começar a apertar, fixou o chantilly, aí você faz a roseta. Muita gente fala que a roseta cai na lateral. É porque não fixa a roseta no seu bolo, tá bom? Mas se você fizer desse jeito que eu tô falando pra vocês, vai dar super certo, beleza? Aí depois que eu fiz todas as minhas rosetas, eu vou pra quê? Ah, gente, eu dou um real pra quem acertar. Mentira, não dou nada. Mas eu vou pras minhas folhas, gente. Eu sou apaixonada, eu sou a louca das folhas. Realmente eu gosto muito de fazer folhinha, eu acho que dá todo um toquezinho. Ah, pra fazer esse lilás, gente, eu coloquei, peguei o restinho do rosa e coloquei um pouquinho de azul, tá bom? Esse verde eu usei o verde menta. Olha que gracinha que tá esse verde menta. E eu fiz umas folhinhas bem pequenininhas, bem delicadinhas, só mesmo pra dar uma corzinha a mais no nosso bolo. Gente, eu amo folha. E quem é meu cliente já sabe que eu amo folha. Quando a pessoa não quer folha, ela fala, não quero folha, tá? Porque os meus clientes já pedem, falam assim, ah, é tão delicadinha as suas folhinhas. Você pode colocar folhinha pra mim? Porque é uma característica. Quando você tiver os seus clientes, você vai ver que os clientes vão se identificar com aquilo que você mais gosta de fazer. E quando eles não gostarem, eles vão falar com você, beleza? E agora eu tô limpando a minha borda, depois eu vou colocar bastante o quê? Grit! Porque a gente veio na terra, foi pra brilhar! E olha como ficou super delicado esse bolo. Eu amei fazer, eu espero que também vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Cadê o sinal de fumaça nos comentários? Quero ver!